olá galerinha tudo bem com você espero que vocês estejam bem aqui é o julio césar do canal piva fotograper agora vou fazer um box para você de um produto que eu comprei do mercado livre para minha câmera cancord j bc hard diz que cancord é velho que é um parasol e também é vou mostrar também meu filtro profissional que eu comprei na world view lá na na avenida ipirenga aqui em são paulo na avenida ipirenga esse eu comprei direto e esse eu comprei lá pelo mercado livre mas é de lá certo antes de eu fazer sim box queria pedir para você escuta comenta compartilha deixa aquele like maroto aqui para receber notificações que é viva fotograper no YouTube com o mesmo nome siga no Facebook internet Twitter Instagram e meu WhatsApp signal telegram para amizade é o 1599888735 vamos lá deixa eu cortar aqui peraí aí 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 ó com cuidado para não estragar aí 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 a loja é e mania foto e vídeo fica lá na avenida São João 9 de piranga aí aí aqui ó aí 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 é é deixa eu ver não aqui não não fala eu acho que não veio eu acho que não veio quanto eu paguei parece que foi eu sei que não pagou não passou de cinquenta não lembra agora depois eu vejo aí eu na próxima eu mostro é esse aqui ó ele é jjc ele é para cancord que tem o número 46 de milímetros deixa eu ver vamos ver aqui vamos ver se ele serve aqui é a capinha ele vem com com a correia correia vamos ver vamos ver se ele serve opa serviu ai ó tá vendo ó vamos ver agora peraí vou tirar ele pra vocês pra vocês verem aí ó agora vão ver agora eu vou ligar ele aqui ver se ele pega sem friar do lado sem isso aqui pegar na hora que tá gravando vamos ver olha lá olha lá insira um cartão de memória olha lá insira um cartão de memória tem que pôr um cartão de memória pra fazer um teste opa espera ai que dá pra tem cartão dá opa não pegou tá vendo ó espera ai que eu vou mostrar ai pra vocês ó tá vendo ó vou mais perto lá tá vendo ó ó ó não pegou foi ótimo tá vendo agora eu vou mostrar a correia pra vocês vamos ver deixa eu ver como que põe isso aqui isso aqui nem sei onde põe não aqui eu sei que põe aqui né eu acho que é aqui eu acho que é aqui deixa eu ver é isso mesmo eu acho ai ó eu acho que isso daqui deve põe aqui ó deixa eu ver é deve ser isso eu acho não tenho certeza aí depois você pega e e tampa deve ser assim é eu não tenho negócio pra pôr aqui e é bom galera que ele protege se cair não prejudica a lente e também é bom que evita os frear e não vai direto a luz solar não quer não prejudica o sensor não queima eu gostei agora agora vou mostrar o o passo ó que eu comprei isso eu comprei direto quer ver deixa eu mostrar pra vocês ó olha o tamanho esse esse eu paguei é vinte e cinco reais olha lá o filtro B 46mm comprei na veja Ipiranga 1170 só que é uma loja é virtual mas mas você tem que ir lá porque o nome da 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 loja é o world view né mas ela tá lá e mania foto e vídeos vai saber todas as marcas Nikon Canon Sony tripéz câmera profissional cases rígidos estabilizador gimbal iluminação profissional cartões de memória lá ele entrega para todo o Brasil produto a pronto entrega entregando para em todo o Brasil ela filmadora broadcaster cinema frente para câmeras e estúdio lente para foto e vídeo cinema tá vendo ó o nome é www.emania.com.br é Sony Canon Fujifilm é Yangnu Sandisk Shuri Worldview Munfrotto é Kingjoy Rod DJ aqui a gente deve ser querer é Mon Monza muito mais aí quem quiser seguir a loja é no Facebook loja e mania Twitter loja e mania Instagram e mania oficial e o blog deles que é o blog é e mania.com.br que é o blog deles né vamos ver o para vamos ver agora o filtro UB 46 e o foi se eu o com a com o parasol deixa eu afastar um pouco vamos ver agora ah lá entrou ai você pega e recula por aqui tá vendo ah entrou vamos ver agora ligando ver se não vai atrapalhar pera ai tem que ligar aqui vamos ver não tem problema não tem problema ó ó vou aproximar mais o zoom vamos ver tô vendo bem a minha Nikon B700 não não atrapalhou em nada depois na próxima descrição eu pesquiso lá no no meu mercado de ver quanto que foi isso aqui que eu não lembro agora eu sei que não passou de 50 tá vendo ah deu certinho é bom para não pegar fre ele não deixa pegar o fre e se cair protege a lente de dentro não pega poeira ele protege e é bom para gravar certo é só isso daí que eu queria é falar para vocês e eu queria pedir um favor para vocês se escuta comenta comenta compartilha deixa aquele like maroto ativa o sininho para receber notificações que é pipa fotograper no YouTube com o mesmo nome siga no Facebook interesse Twitter Instagram meu WhatsApp Telegram e Signal para Amizade é o 159988875 até a próxima e fique com Deus que agora eu vou fazer review dele mostrar passo a passo da JVC tá pessoal fui Fui